Olá e bem-vindos a Ducascope TV. Hoje vamos falar sobre a atual onda de compras de ETFs europeus. Meu convidado é o sócio fundador da Argus Investment Managers, Felipe Best. Seja bem-vindo. Muito obrigado. A atual onda de compras de ETFs europeus está fazendo com que as grandes ações e as ações líquidas subam, em vez de nomes menos conhecidos. Como isso está afetando os fundos de gestão ativa? Houve uma grande mudança entre os investimentos passivos e os ativos, e grandes fluxos de dinheiro começaram a passar para o investimento passivo, a maioria via ETFs. No final do ano passado, nós tivemos alguns números que mostram que apenas na Europa houve um fluxo de dinheiro de 63 bilhões de dólares indo parar nos ETFs europeus. Nós ainda não temos os números do começo desse ano, mas eu acho que serão bem mais altos do que esse. Então a tendência continua. Se analisarmos esse gráfico, por exemplo, os Estados Unidos, o Russell 2000, que é um índice de pequenas capitalizações dos Estados Unidos, se comparado ao SP500, nós podemos ver claramente que os dois, mais ou menos, têm acompanhado um ao outro. Isso acontece porque os fluxos de dinheiro têm sido distribuídos igualmente entre os dois. Há certamente um pouco de compras passivas no Russell 2000, e também há compras passivas no SP500. Quando analisamos a Europa, a história é bem diferente, porque na Europa as ações de grande capitalização subiram cerca de 12,5%, como podemos ver na performance do índice Stock 600, enquanto as ações de pequena e micro capitalização subiram bem menos. O índice europeu de ações de micro capitalização MSCI subiu 2,5%, então há uma diferença de 10% entre as performances dos índices de grande e pequena capitalização. Eu citei esses dois, mas o mesmo acontece com outros índices. Por que isso acontece? Voltamos ao que eu disse anteriormente. Eu hesito em dizer que um montante enorme de dinheiro está vindo para a Europa através de ETFs, que, em sua maioria, comprarão as ações grandes e líquidas. Parece que os ETFs foram escolhidos como a maneira de jogar com a flexibilização quantitativa europeia, mas isso significa comprar as ações que já estão tendo boa performance. Então, quais são os riscos disso? Essa é uma pergunta muito interessante, porque em 1999, quando, obviamente, todos estavam correndo para comprar as ações relacionadas à tecnologia, essas ações estavam ficando cada vez maiores, e as pessoas estavam comprando cada vez mais. O que acontece com um ETF é que, se você tem uma constituinte de um EFT, uma ação que está indo muito bem, o que o EFT tem que fazer é comprar mais dessa ação. Então, a próxima pessoa vai comprar ainda mais dessa ação, que já está indo bem. E isso acentua a performance das ações que já estão com boa performance, e tem o efeito reverso para as ações que ainda não tiveram boa performance. E isso acontece até que algo dê errado, quando essa bolha esvaziar de forma desconfortável. O meu argumento é que, e eu estou vendendo meu próprio livro com esse comentário, como um gerente de fundos ativos, eu diria que o mercado está comprando indiscriminadamente as ações de grande capitalização. E podemos dizer que isso é uma maneira de jogar com a que é europeia. Essa baixa performance das ações de pequena capitalização, 10% atrás das grandes, está criando um enorme potencial de recuperação e deixando um monte de ações sem tanta atenção. Vamos falar sobre o euro. Como a crise da moeda mudou o cenário para os ETFs na região? Eu não diria que isso mudou o cenário para os EFTs, mas diria que, de um ponto de vista competitivo, é uma boa notícia para a Europa. Isso é claro. A maioria das empresas europeias tendem a ser internacionais. Algo entre um terço e metade das receitas delas vem de fora da zona euro. Temos que ter em mente que muitos dos competidores dessas empresas são baseados em dólares ou ienes. E, de qualquer maneira, um euro mais fraco é uma boa notícia do ponto de vista competitivo. E isso, somado à recente queda dos preços do petróleo, deu à Europa uma grande vantagem competitiva. Isso será muito interessante. Realmente é interessante. Muito obrigada por sua entrevista, Philip. Foi um prazer. Muito obrigado. Nossa entrevista chegou ao fim. Obrigada pela audiência e continuem conectados à Ducascope TV. Até mais.